Batman Lego é cinema, meu nome é... Melchizedek? Será que é trocadilho? Não sei. Eu nem falei com medo de ser trocadilho. Não é não, não é não. Batman Lego é cinema, Batman Lego é cinema. É o nome do cara, pô, é Melchizedek, pelo amor deus. Alguém que já leu o HQ Banner of War, nunca li. Mas obrigado pelo superchat. Ele enfrentar Zeus nessa? Ou o patrão, ou o patrão, Michael, 27. BVS é Total Cinema com S, olha só. Valeu, Michael. Vamos falar desse filme ainda. Tá me deixando triste. Vamos falar. Então, ó, Blade ficou no da hora. E agora tá na hora de falar de cinema com sepa. Aqui não precisa nem falar. Primeira trilogia. Mesma coisa que eu fiz antes. Vou fazer com esse daqui, ó. O primeiro, nota 8, Batman Begins, filme top. Aí vem o Cavaleiro das Trevas. 10 barra 10. E aí vem o terceiro, que é o Mar Fraco. Mas pra mim é uma nota 7 bem legal ainda. Cinema. É um 7, é um 7. E encerra bem. Encerra bem. Encerra. Pode crer. Ah, pô, não precisa nem falar isso aí, né, cara. É cinema. É cinema. Não tenho o que dizer. É isso. Eu acho muito absurdo. Não tem como muito, não. Dois divisores de águas, Batman Begins, que depois todo mundo quis fazer o Batman Begins de todo mundo. Vai vir outro aí ainda aqui na lista. O próprio Marcelo falou uma coisa que eu não tinha sacado, que é verdade. O Marcelo, não. Quem falou foi o Miguel na última live que o espetacular Homem-Aranha é o Batman Begins do Homem-Aranha. É o Batman Begins. Tem o Joel e Maria, tem o Peter Pan. Filme de origem sombrio. Peter Pan, olha só. Tem um monte de filme que imitou. Tem vários, tem vários. É isso. Dois divisores de águas. Batman Begins e Cavaleiro das Trevas, que aí o pessoal levou a sério o gênero de boneco lá. E o Cavaleiro das Trevas foi o primeiro filme de Marvel e DC a bater bilhão na história. É verdade. E sabe qual que é o mais legal? O mais legal, eu estava refletindo esses dias, quando a gente estava debatendo sobre o Batman Begins, que eu defendo com o Resident, que eu acho um filme foda demais. Também defendo, também. Tá ligado? Defendo mesmo. Mais ou menos. É, tipo assim, com os que vem depois não é tão foda assim, mas ele é uma puta de uma origem. E você analisa. Primeiro teve um delay gigantesco dele para o primeiro filme, né? Quantos anos rolou isso daí? Não sei, sete anos. O primeiro foi em 2005... Três? Só três anos. Foi em 2005 e 2008. Mas ainda assim, três anos para uma sequência? Foi certo. É, não. O Batman Robin é de 97, né? Batman Robin. Não! Tô falando do Beguinis para o Cavaleiro das Trevas. Foram três anos. Ah, tá. Sim, sim. Três anos. Três anos. E, mano, desenhou o primeiro em um... Tá ligado? Já com a carta do Coringa, logo no final. Nossa! Ah, que tesouro. Quebrando completamente aquela narrativa de... Porque assim, ele tava vindo muito... Por mais que tivesse aquele lance do espantalho, do Raiz Algum e tudo mais... Era muito pé no chão. Era muito pé no chão. Era muito ver acima a parada. E quando veio aquela carta, você olha para aquilo e fala... Mano... Referência ao Batman no 1, que acaba daquele jeito, o ano 1. Batman no 1. Mano, se você pegar todas as cenas pós-créditos da Marvel nos últimos 15 filmes... Não tem um encerramento... Acho que todos. Aquilo ali é uma cena pós-créditos antes dos créditos. É, sensacional. Sensacional. Eu queria te agradecer. Aí o Bruce... Você não precisa. Aí sai voando lá. E nem é preciso. E nem é preciso. Ou então... É, mano. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem várias cenas boas, né? A gente citou na outra live, Marcelo. Daquela lá. É. Você não mata dele. Mas não preciso te salvar. E pula do... Mano, é bom de novo. Cinema! Cinema! Mano, é bom demais. Isso é porque a gente tá falando do Beginis, não tá nem falando do Cavalho das Trevas. Cavalho das Trevas é o filme inteiro. É o filme inteiro. Perfeito. E o ponto fraco é o ressurge, né? Todo mundo concorda que é o mais... É sim. E mesmo sendo o ponto fraco, ainda é bom pra caramba. Mas mesmo assim, o filme do Christopher Nolan é dirigido pra caramba. É, ainda é bom pra caramba. Aquela cena da filme no começo é foda. Meu Deus! Eu vou contra. Na minha opinião, eu gosto mais do ressurge do que do Beginis. Eu acho o ressurge mais da hora. Eu gosto mais. Ah, mas a gente já esperava só. É só o menino. O que é isso? Mas, pô, aquele momento dele... Eu tava esperando. Aquele momento dele escalando o fosso, eu acho extraordinário, cara. Nossa, bom! Aquilo ali é motivacional no talo. Eu acho que é a cena mais motivacional de Batman em toda trilogia, velho. Porra. Muito bom. Eu acho o Beginis melhor, mas o ressurge é mais épico. É mais épico. Tem mais momentos épicos. É que a escala é muito grande, né? É. Ele adaptou o Terra de Ninguém, né? Ele quis fazer com o Benny e tal. Pois é. Botou a talhagul lá que ele cagou com isso. Enfim, beleza. O do Petson tá caminhando pra isso. Marcelo... Pode ser, pode ser. Você, como especialista, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Vale, como especialista. Eu ouvi falar... Não, pô, não. Não, não, vai mesmo. Eu confio mesmo, de verdade. É... Cara, eu ouvi alguns boatos, mas daí eu ouvi mesmo, li algumas coisas na internet, que ele tava especulando, na verdade, terminar a trilogia, o terceiro, com o Coringa em vez da Thalia, manipulando o Bane. É isso mesmo? Tipo, manipulando isso, eu nunca ouvi. A informação é... Informação é que ele queria... Ele deixou em aberto o Coringa pro terceiro filme. Isso sim. Ele tinha planos. Ele acaba preso, né? É, ele deixa em aberto... Pô, de novo a cena cinema lá do Coringa de cabeça pra baixo. Maravilhoso. Aí ele deixa em aberto... Nossa. E aí ele tinha planos de usar, até porque ele viu o que o Heath Ledger tava fazendo com o Coringa. Mas, tipo, ele com o Bane, acho que não. Acho que até o Bane surgiu depois que teve a... Pra tapar o buraco. Uma tragédia lá com... É, exatamente. Uma tragédia. Uma tragédia. O Nolan já lançou um livro falando sobre a trilogia. Conhece esse livro, Marcelo? Conheço, conheço. Sempre quis ter, mas nunca achei, tipo, meios pra... Eu vi uma parada na internet que eu achei muito foda desse livro. E eu li o trechozinho. Se tivesse isso no filme ia ser do caralho. Que, tipo, o Bane faz aquilo. Diz, pô, a lei Harvey Dent fala que é tudo uma farsa. Que o Harvey Dent, porra, que matou a galera. E aí, na hora que ele solta os prisioneiros de Black Gate, aparece o Bane indo na cela do Coringa, olhando pra ele e falando. Não posso soltar esse cara, senão ele vai fazer uma gazarra. Tipo, ele solta todo mundo com o Baneu de Coringa preso com medo. Cara, se isso tá no filme, puta, ia ser muito foda. Imagina, solta o Baneu. Vamos manter esse cara preso, que ele é perigoso. Ia ser muito foda. Caralho. Muito foda. Sensacional. Rapo reto. Mano, como dá vontade de ligar agora e assistir o bagulho de novo, gente. Porra. Pelo amor de Deus. Acabar aqui, vou fazer uma live e assistir uma trilogia. Calma. Assisti os três, né? É, mas tipo, é que pra mim é muito forte pelos dois primeiros ali. Tipo, o três, ok, dá essa queda, mas eu acho que é muito impactante os dois. Só por eles dois já vai pro cinema. O ressurge só cai porque os primeiros botaram um patamar muito acima. Porque, tipo, ele ainda é melhor do que muitos que vão estar aqui. Exatamente. Exatamente. O pior deles é melhor do que muitos dos melhores aí. Porra, sim. Com certeza. Top. Pô, mas ó, é... A gente falou muito do Batman, essa cena assim. Mas uma coisa que pouca gente... Duas coisas que pouca gente fala, que eu acho muito foda. O Bruce Wayne mostrando que motiva ele a ser o Batman. A parada de, porra, ele falando com Alfred no avião no Beguins é cinema demais. Ele falando, como um homem, eu posso ser destruído facilmente. Mas como um símbolo, eu posso ser eterno e não posso ser corrompido. Não posso ser quebrado. Caralho, é muito foda isso. Foi o primeiro, o Beguins, ele é muito foda por isso. Que é o primeiro que examinou, de fato, a questão do Batman. Por que que ele quer ser o Batman? Porque o Pete Burton não teve isso. O Eternamente, ele arranha com algumas cenas que tiraram do filme, enfim. Vai lhe dar uma arranhada. E a Warner... Mas aqui no Beguins... É, mas no Beguins aí, tipo... É, no Beguins o cara leu o ano 1, leu, tipo, as origens do Batman lá e é isso, né? E outra coisa, a outra coisa que ninguém fala... Tem o Batman Ninja no bagulho, ficou top. A outra coisa que ninguém fala porque é muito ofuscado. Mas, ó, o Coringa, tipo, beleza, todo mundo fala. Melhor vilão do filme do Batman. Mas no mesmo filme tem o segundo melhor, que é o Duas Caras, que eu acho muito foda. Foda. Sensacional. Eu gosto, mas eu não acho o segundo, não. Ainda, pra mim, eu prefiro Charada, na moral. Não, e o que eu acho mais extraordinário... Peraí. O que eu acho mais extraordinário é que eles ainda fizeram com efeito prático. Ah, não, não de cinema. Não, eu tô falando nos filmes. É a mitologia. Eu tô falando nos filmes. Ah, nos filmes, com certeza. Nos filmes, com certeza. Fala aí. Fala aí, Gil, o que tu falou. Não, o que eu acho mais extraordinário é que ainda, como o Christopher Nolan, ele não gosta de usar efeitos especiais, ele fez o Charada derretendo, assim, metade do rosto do maluco mesmo. Pouca gente sabe. Mas eu duvido alguém me citar um filme dele depois do Batman. Não teve. Teve um que ele fez com a Caterine Geta-Jones, que ele é cozinheiro. Não, mas esse aí já tava gravado. Ah, já tava gravado. Entendi. E como é que é, família? 323 pessoas. Ah, não, que isso. Senhoras e senhores, estamos numa live sensacional. Uma live belíssima. Acabamos de falar de Batman e agora a gente vai falar do Goat. Então façam gentileza, estorem o botão de like. Vamos fazer esse negócio aqui, meu, explodir. Explodir. E aí, Neng? Deixa o like. Deixa o like aí, Neng. Vamos bater 300 likes aí na bagaceira. Isso aí. Caralho, eu vou pegar o print do Marcelo assim e botar... Não me dá cinema? Não me dá cinema. Não vai. Não vai. Cinema Neng. Cinema Neng. Porque... Mas aí então, ó... Beleza. Fechou no cinema o Batman, sem discussão. Sem discussão. É isso aí. E vai ser o primeiro. E vai ser o primeiro. Ninguém sai... Ninguém tira ele daí, mano. Não sei. Não tira. Tem um que pra mim... Eu tô aqui pra garantir isso, tá ligado? Tem um que tira. Não vai sair. Tem um que tira. Tem um que tira. Então, ó... Já vimos que vai ter empate. Não, Esquadrão Suicida não é trilogia, Gui. Esquadrão Suicida. Mas então, ó... Mano...